Hoje o dia está corrido, por eu não estar com o tempo de estar no escritório para fazer o vídeo, eu quero fazer esse vídeo um pelo menos por dia, hoje é o vídeo do seguinte, é a... complete a frase, eu quero fazer pelo menos um por dia, então hoje eu quero falar de quem? De uma pessoa que se passou por Katia, de uma pessoa que foi chamada de macaca pobre, uma pessoa que sofreu um preconceito. Saindo um pouco de falar dos youtubers, vou falar dessa pessoa que é uma cantora, e depois vou falar de outras pessoas e de youtubers de novo. Então, de quem que eu estou falando? Ludmilla, ela está arrogante? Ela está prepotente? Ou não? Ou é o povo que é muito exigente? Ou é o povo que é muito chato? Então, complete a frase. Ludmilla, ela é uma mulher muito... Ou Ludmilla, ela está muito... Então, Ludmilla, o que você acha da Ludmilla? Complete a frase. Quem gosta dela, quem não gosta dela, expresse a sua opinião e complete a frase. Ludmilla, ela é cantora, ela é uma mulher. Ludmilla é... Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. E fim de papo.